Grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Isaías 58, 1. Senhoras e senhores, bom dia. Que a graça de Deus esteja no coração de todos vocês. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado de coração. Que Deus esteja nos abençoando grandemente no dia de hoje. Ele providenciou para nós, devemos ser grato a Ele por nos dar. Como é maravilhoso levantar de manhã, olhar e dizer assim, obrigado Senhor. Tu me deu esse dia de hoje, me deu uma noite de sono, mesmo que não foi bem dormido. Mas vamos começar a ter essa prática de sermos grato a Ele. E com certeza transformará nossa vida. Você digite aí Rádio Grande FM e participará conosco ao vivo pelo Facebook, pelo Youtube. Meu muito obrigado pela sua audiência, obrigado também ao Mauro, ao Serginho, obrigado Eder Joffre. E eu leio para nós hoje, Tiago 2, 14, 17 e 18. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? A fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor. Um puxão de orelha dos mais preciosos para mim. Queridos irmãos, do que adianta eu falar, eu sou diácono, eu prego na igreja, tenho programa na Rádio 92, mas eu vejo meu irmão com fome e não faço nada. É, o Tiago está aqui fazendo um desafio para mim e para você. Vamos pensar diferente, vamos pensar como Deus quer. Ah, mas tem o meu vizinho que está em situação difícil. Ah, então vou lá colocar meus préstimos a ele. Meu irmão, como é que está a situação? Tudo bem? Tudo bem? Ah, está faltando isso e isso. Tá bom. Lá em casa eu tenho alguma coisa, vamos repartir. Então, começar por ali. Aquele pidente que passa na porta, né? Pedindo alguma coisa. Ah, eu acho que a gente tem alguma coisa. Dê alguma coisa. Vamos transformando o nosso coração petrificado pela educação que nós recebemos, de acumular, acumular, pensar no futuro. Eu não sei qual é o meu futuro. Amanhã? Não sei. Amanhã. Amanhã não existe. Amanhã, quando for amanhã, é hoje. Então, nunca tem o amanhã. Eu não posso deixar para fazer amanhã, amanhã, amanhã. Amanhã você passa aqui. Amanhã. Amanhã eu não estou. Então, tem que ser hoje o agora. E Tiago, ele faz esse desafio. Vamos ver. Mostra a tua fé aí. Mostra a tua fé. Você diz que reza muito, ora muito. Vamos ver. Mostra a tua fé. Cadê as tuas obras? O que que tu faz? Para mim, é um desafio. Ele está me provocando também. E eu espero que Deus me ajuda. Como diz aqui o responsorial. Iluminai-me, Senhor, conforme a vossa palavra, para que eu sempre faça a vossa vontade. Essa deve ser a nossa oração permanente, diária. Iluminai-me, Senhor. Porque, muitas vezes, nós não entendemos o que tanto Deus quer dizer. Há uma pressão muito forte em nós, queridos irmãos, do mundo, nos mandando viver de outra forma. Isso prejudica-nos. Isso nos tira do eixo, do trilho, e nos conduz a outro caminho, que não é o caminho original. O caminho da nossa esperança, da nossa vida eterna. Guardemos no coração a palavra de Deus para que, com Maria, que viveu intensamente, sem medo, possa nos ajudar também a encontrar com seu Filho. Ó Deus, que a fiel observância dos exercícios quaresmais prepare o coração dos Vossos filhos e filhas para acolher, com amor, o mistério pascal e anunciar ao mundo a salvação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu bom dia a todos vocês. Que Deus esteja no coração de cada um. Que o dia de hoje esteja repleto de paz. Bom dia.